Música O USMI, Hospital Universitário de Santa Maria, recebeu três unidades infláveis climatizadas da Força Aérea Brasileira. O objetivo é abrigar parte dos pacientes do pronto-socorro durante o avanço das obras de reforma do hospital. A montagem da estrutura envolveu 16 militares da Base Aérea de Santa Maria na sexta-feira, 24 de abril. Ela é basicamente a questão de alojamento, ela é utilizada para alojamento, para subsistência, ela tem toda a cobertura realmente física e como a gente conversou ali anteriormente, tem a parte da instalação elétrica, que eu vou ter luz, tomada, vou ter entrada para o climatizador, então ela proporciona o mínimo básico para a gente desenvolver, como eu já falei, alojamento, alimentação, uma sala de reunião, de repente acesso para a internet, a gente consegue também disponibilizar de comunicação, então essa é a nossa estrutura básica que a gente está disponibilizando. A área totaliza 75 metros quadrados e deve receber cerca de 14 pacientes com o quadro clínico estável. A estrutura fica ao lado do setor de radioterapia do USMI, que tem comunicação direta com o interior do pronto-socorro. A demanda vem por conta das obras de reforma, que já impactam no dia a dia do PS e agora precisam avançar para a entrada da emergência. E a gente sofre com isso em decorrência do barulho e pelo fato de a gente ter muitos pacientes internados. A gente tem uma média de 45 pacientes internados, sendo em torno de 8, 9 pacientes graves que estão em ventilação mecânica. Então a gente tentou buscar outras alternativas e que não deu e que agora então a gente conseguiu esse apoio da aeronáutica para estar montando essa estrutura, para a gente pensar junto com a equipe do pronto-socorro que tipo de paciente a gente vai poder colocar aqui. A estimativa é que pelo menos dois técnicos e um enfermeiro sejam destacados para atender na estrutura. Outra preocupação é disponibilizar pias e banheiros para a higiene dos pacientes e acompanhantes. As unidades devem permanecer entre 30 e 60 dias no local, de acordo com o prazo de conclusão das obras. Obrigado.